Depois da morte de Muammar Gaddafi, todo mundo quer saber onde está a fortuna do ditador. Já começaram a circular algumas informações pelos jornais da Europa, então vamos até Lisboa falar com o correspondente Pedro Bassan. Bassan, esse dinheiro todo aí na casa de um bilhão de dólares está espalhado por Portugal? É verdade, uma parte da fortuna de Gaddafi está aqui em Portugal, Renata. Bom dia a todos vocês. Esse Jornal Português traz hoje a informação de que o maior banco público de Portugal tem uma fortuna equivalente a 3 bilhões e 200 milhões de reais depositada. Esse dinheiro veio para cá em 2008, depois da grande briga de Gaddafi com o governo suíço. Esse dinheiro estava nos bancos suíços, mas o filho mais novo de Gaddafi, Hannibal, estava com uma mulher na Suíça quando foi preso, acusado de espancar duas empregadas. Gaddafi, então, ficou muito irritado com o governo suíço e para se ter uma ideia de como ele movimenta livremente esse dinheiro, que é de fundos públicos suíços, ele transferiu essa fortuna da Suíça e espalhou por bancos de todo o mundo. Portugal ficou com boa parte dessa fortuna, 3 bilhões e 200 milhões de reais. Esse dinheiro, no entanto, está congelado agora. Está congelado desde março deste ano, porque as sanções internacionais ao regime líbero determinaram que esse dinheiro não podia ser movimentado nem aqui em Portugal e nenhum outro banco do mundo. E continuam chegando muitas informações sobre o que aconteceu na Líbia nesta noite, a festa do povo líbero. Nós vamos ver agora imagens da celebração nas ruas de Trípoli, nas ruas de várias cidades líbias após a morte de Muammar Gaddafi. O governo interino da Líbia mantém ainda sob sigilo o local onde Gaddafi vai ser sepultado, porque o governo quer evitar uma peregrinação a esse local. O filho de Gaddafi, um dos filhos dele, e porta-voz do antigo governo, Saif al-Islam, está desaparecido. O corpo de Muammar Gaddafi, capturado em Sirte, a cidade natal dele, foi levado para uma mesquita em Misrata. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, pediu aos líbios para colocar de lado as diferenças. A Aliança Militar afirmou que vai coordenar o fim de sua ação militar com a Organização das Nações Unidas e com o governo de transição líbio. É bom lembrar que Muammar Gaddafi foi o único líder árabe capturado e morto pelos rebeldes do próprio país, que só chegaram à vitória com a intervenção das forças militares ocidentais. Chico, com você. Obrigado, Pedro.